Amigo, ando só aí, instalou o alarme na minha moto Agora vamos ver O alarme funcionando O alarme está ali, guardado E ele está indo Bora ver o alarme funcionando Sendo que ele está indo longe demais Ele vai ter que voltar empurrando Ah não, vai digitar a senha É, só não vai ter como Você escutar o alarme Disparando Eu pensei que ele ia vir aqui perto O cara foi bem recomendado Trabalha há anos Quem tiver interesse, entra em contato aqui comigo No privado E eu passo contato Provavelmente bloqueou lá Que ele não voltou Mas eu vou Ter que pedir ele Para fazer O processo aqui por perto Não sei se ele vai vir pela rua de baixo Pode ser que ele venha pela rua de baixo Ou não É isso aí Eu vou dar pausa Ah, já estou escutando O alarme da moto Está vindo lá O alarme disparado O cara é bom mesmo Quem tiver interesse em ativar Chama no PV aqui E bora ativar E vem as O alarme gritando E a seta Piscando Sonoro E de luz E esse é o cara O Anderson É o Anderson, né? É o Anderson Aí Sempre